Desde 2020, que todos sabem, o que aconteceu aqui em Feira de Santana em plena pandemia. Nós, professores, fomos surpreendidos com um corte de salário em até 70% pelo prefeito municipal. Seu comércio tem nenhuma justificativa. Ele dizendo que era hora extra, dizendo que era deslocamento. Entramos com a ação da Justiça, com um mandato de segurança. Saiu uma decisão favorável aos trabalhadores. Ele não vem cumprindo. Ele entrou com recurso no tribunal, perdeu. Tem um acordo que saiu agora, dia 3 de fevereiro desse ano. Mesmo assim, ele não cumpre. Então, nós estivemos solicitando da Justiça o cumprimento das decisões judiciais. Porque Cobé espalhou a impacidade toda que a gente queria que, em plena pandemia, ele pagasse hora extra. Imagine, nunca foi hora extra. Os professores trabalham 20 e mais 20 horas, em dois turnos. Nunca foi deslocamento. Ele dizendo que o sindicato estava exigindo pagar deslocamento. Você está trabalhando também. Nunca foi deslocamento. É uma gratificação que está na lei 0194. Então, Cobé desrespeita todas as leis. Não tem lei para ele. Ele acha que ele é o dono da lei. Ele virou aqui o Alcaide, em Feira de Santana, dono da lei. Nesse sentido, agora, estamos aí com essa ação da Justiça em Feira. O juiz solicitando que ele se justifique pelo cumprimento de sentença. Porque tem sentença, tem acordo, ele não cumpre. Então, para a gente, agora é uma vitória. Aguardar aí, porque os professores estão passando muitas dificuldades. Os professores adoeceram. Já falei isso várias vezes. A professora Nancy, ela não se sensibiliza com isso. Nem ele. Que os professores em Feira de Santana estão doentes. Devido que tiveram corte de salário em 2020. E agora é salário parcelado. Ou que ele fez de 2021 para cá? Achou que a bebecidade de cortar salário um ano foi pouca? Aí, quando voltou às atividades presenciais, a partir de março de 2021, híbridas, presencial, remotas, enfim. Ele agora paga salário parcelado. Pagou agora, nesse mês de abril, o restante do salário ele foi pagar dia 20 de maio. Nós temos tabela de pagamento. Os servidores públicos efetivos fizeram concurso. Para piorar, olha que a professora Nancy, o prefeito Cobé, fizeram agora em junho. E em junho agora, eles pegaram, contaram os dias letivos de junho. Porque tem um calendário que é aprovado pelo conselho oficial, que tem recesso junino. Mas o recesso não é dos professores, é dos alunos, é dos estudantes. Ele aí contou 22 dias. Como que o professor fosse diarista, como que os professores tivessem trabalho intermitente. Então, para a gente agora, é aguardar o cumprimento da decisão judicial. E Cobé não está acima da lei. Ele não pode se achar aqui que em Feira de Santana, ele faz e acontece, e ninguém toma nenhuma providência. Então, estamos aí aguardando, porque a nossa categoria, como eu vou repetir mais uma vez, adoeceu. Os professores estão passando dificuldades, desde 2020, pelo corte de salário, e pelo parcelamento de salário, que isso faz com que as pessoas não saibam que dia recebem uma parte do salário e que dia vai receber o restante dos seus salários, dos seus proventos, mesmo trabalhando. Então, é isso aí. Viva a luta do sindicato. E nós vamos agora aguardar. Tem 10 dias aí para ele se pronunciar, porque ele não vem cumprindo decisão judicial, porque ele não respeita as decisões judiciais. É isso. Viva a luta da PLB Sindicato. Vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, e nós queremos ver se cumprir a lei. Porque lei, nós cumprimos, e lei é para ser cumprida. Não pode um prefeito se achar que está acima da lei.